A quinta temporada de Antes dos 90 Dias nos rendeu ótimos momentos de barracos de latinas a pessoas desesperadas pra casar com outras pessoas, com as quais, tem a luz mal conhecida, das quais, na verdade, né? A temporada, ela foi ao ar no final de 2021 e começo de 2022, depois de um ano. Como é que será que estão aí os casais dessa temporada? Será que o amor, ele resistiu em alguns deles ou era tudo golpe? A gente já fez um vídeo meio que parecido aqui pro canal, né? Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se pra receber notificações de conteúdos novos. Assim que eles são postados, considere também se tornar um membro aqui do canal pra poder ter acesso a fofocas exclusivas. Dino e Jasmine Jasmine mostrou por que furacões ganham nome de pessoas, né? Ou mulher barraqueira, tudo era motivo de briga, desde a cor da parede da casa do Dino até a gorjeta da garçonete. Porém, nem todos os surtos dela eram meio que sem propósitos, né? Se você viu a temporada, você vai lembrar que o Dino mandou nudes da Jasmine pra ex-namorada dele. Aí é que o caldo entornou de vez, o que rendeu a melhor cena da temporada, que foi a Jasmine arrancando aquele boné permanente que o Dino carregava pra cima e pra baixo. Mas não é que eles se acertaram no fim das contas, então aí, pois é, hoje em dia eles continuam juntos, sim. Só que os dois ainda vivem em países separados, né? A Jasmine, ela continua vivendo lá no Panamá e o Dino continua em Michigan, nos Estados Unidos. Mas eles se visitam aí com bastante frequência e quem sabe até podem voltar pra novas temporadas também do Antes dos 90 Dias. E a gente descobriu também que a Jasmine, na verdade, por trás de todo o caos, ela estuda pra caramba, né? Os seguimores, desde o início, sempre se surpreenderam com o excelente nível de inglês que ela tem, né? Logo depois, a gente descobriu também que ela aprendeu inglês quando ela tinha 7 anos de idade e dá aulas de inglês atualmente lá no Panamá. Fora tudo isso, a nossa Tempestade Tropical ainda tem também um doutorado em Educação, muito que bem, né? Graduado em Tretas e PhD em Gritaria, Ben e Mahogany. Ben, o tio Suquita, depois de se separar, fez o que todo homem divorciado faz, né? Aprontar alguma presepada. Óbvio que tudo depende também do quanto de dinheiro o cara tem, né? Pode ser do nível do Jeff Bezos, que se enfiou num foguete e aí se arremessou no espaço ou pode ser só também arrumar um cavanhaque ridículo, né? Que tem muita gente que só tem acesso a isso. No caso do Ben, ele resolveu fazer algo um pouco mais convencional, né? Que era malhar, tomar whey e arrumar também uma noiva peruana bem mais jovem. O relacionamento desses dois aí foi bem esquisito, pra ser bem sincero, né? Durante a temporada, a falta de conexão entre o casal era gritante, o que rendia cenas também bem constrangedoras. Os dois, eles ficaram indo e voltando nesse meio tempo, né? Então sempre era difícil saber se eles realmente estavam juntos ou não. Porém, em janeiro desse ano, ele apareceu junto da Mahogany numa live no Instagram e aí eles estavam em Miraflores, né? Que é a cidade onde a Mahogany mora e confirmaram que sim, eles estavam seguindo juntos. A Mahogany ainda contou também lá no Instagram o desejo que ela tem de se mudar para os Estados Unidos no verão desse ano, ou seja, agora ali, por volta de maio, junho, julho, né? Ainda nessa história do Instagram, eles também postaram uma foto juntos, né? E aí o Ben estava possivelmente com uma aliança na mão esquerda, o que levantou a suspeita de que talvez eles já até tenham se casado. Alina e Caleb. Alina e Caleb tiveram o arco deles interrompido ainda durante o programa, tudo porque algumas postagens da Alina começaram a aparecer e aí elas eram bem problemáticas para dizer o mínimo. Como eu já contei aqui, né? Eu já contei essa história milhões de vezes, a Alina usava termos bem racistas, bem ofensivos também. Aí depois ela começou lançando a velha desculpa do Ai, quem me conhece sabe. Depois evoluiu para Ai, eram as diferenças linguísticas. E agora para completar o ciclo também, ela terminou com um agradecimento dizendo que, ai, a experiência de ser cancelada fez ela crescer, lá, 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 né? Como pessoa, etc. Os dois, eles não estão mais juntos desde que o programa foi ao ar. O Caleb, ele parece que andou até sassaricando aí com um monte de mulher, mas nada muito sério não. Acho até que o relacionamento mais sério que ele conseguiu arrumar para a vida dele foi a amizade com David e Annie, que é outro casal da franquia de 90 dias para casar bem famoso, né? E que também mora no Arizona. Já a Lina, até onde se sabe, está solteiríssima também na pista, vivendo na Argentina. Boatos até de que ela já teve aqui em terras brasileiras. Ximena e Mike. Esses dois aqui também eram bem confusos. Primeiro porque a Ximena gostava do tipo, né, bad boy, coisa que o Mike passou bem longe de ser. E o Mike nunca tinha estado, assim, no relacionamento adulto, né? O que era um zero a cem, assim, muito rápido. De nunca ter namorado para estar com uma mulher colombiana, do OnlyFans, né? Isso aí é uma jornada meteórica para o pequeno Mike. No fim da temporada, o status dos dois era indefinido e eles tinham combinado também do Mike ir para a Colômbia para, enfim, né, eles se acertarem. Mas as coisas não deram muito certo. A Ximena já apareceu, inclusive, namorando aí um monte de caras, né, depois dessa história. A gente até tem um vídeo aqui falando um pouco mais sobre esses dois também, né, sobre as tretas dos dois. Já o Mike, ele também apareceu namorando. Na verdade, ele está até noivo, né, isso que ele diz. Mas está tratando isso aí tudo muito no mistério, né? Tanto que a gente nem sabe se isso é verdade ou não. Ele tem falado com muito entusiasmo aí sobre essa mulher, o quanto eles realmente combinam, o quanto eles querem ficar juntos também. Não sei, posso confessar, assim, do tanto de gente doida que já apareceu no 90 Dias para Casar, eu não duvido nada que essa namorada aí só existe mesmo na cabeça dele. Usman e Keen. Para cair no golpe do Soulja Boy, tem que querer muito, né, menina? Vamos ser sinceros. Vamos aqui, né, honestidade. Esses dois, eles ganharam uma vaguinha no outro spin-off, 90 Dias Felizes para Sempre, que foi ao ar no final de 2022, lá nos Estados Unidos. A relação dos dois sempre foi complicada. Primeiro, pela diferença de idade, né? Segundo, porque o Usman é o grande de um picareta. Ainda assim, eles ficaram noivos depois que a Kim pediu a beldade, né, em casamento. Porém, as brigas sempre apareciam, principalmente ali pela questão dos filhos. Tanta complicação levou o casal ao fim, né? A Kim acusava o Usman de não respeitar e sempre fazer comentários maldosos sobre a aparência dela. Graças a Deus, a Kim também percebeu o tamanho da selada que ela estava se metendo e pulou fora antes de se comprometer num casamento aí com múltiplas esposas ou também de levar o Sojinha lá para os Estados Unidos e ter que ficar, né, responsável financeiramente por ele. Memphis e Hamza. No início da temporada, a Memphis parecia uma das mais iludidas do programa e olha que ela tinha uma competição bem forte aí na cola, hein? Depois do programa, a gente só teve a mais absoluta certeza. Os dois, eles tiveram uma filha e o Hamza rapidinho conseguiu ir para os Estados Unidos. Mas aí a vaca foi para o brejo e nada mais deu certo entre eles, surpreendendo a incrível quantia de zero pessoas. Tanto que o Hamza hoje, né, ele vive em Chicago, sendo que a Memphis vive no Michigan, lugares bem longe. Ninguém nunca soube aí qual foi o real motivo da separação, mas sabe-se que a coisa foi bem feia. O Hamza, ele ficou meses, inclusive, sem poder ver a própria filha. Esse problema aí, ele já foi resolvido, mas parece que os dois, eles não têm muitas chances aí de reconciliação mais não. A briga pela guarda da filha também segue com menos solto na justiça americana. Ela e Johnny, outro casal aqui que também foi de arrasto pra cima. A ideia dos dois no início da temporada era que o Johnny fosse encontrar com a ela lá nos Estados Unidos, né? O Johnny que morava na China. O problema era uma pandemia, né? E o Johnny nunca saiu da China por conta da rigidez do enfrentamento aí do vírus, né? Lá no país. A gente viu esses problemas durante toda a temporada e como também a ela ficava ali frustradíssima com toda essa situação e com razão, né? Ela chegou a mandar também um ultimato lá pro Johnny, uma excelente ideia no relacionamento, mas nem isso convenceu o rapaz a arriscar tudo pra ir até Idaho. Até porque quem quer se enfurnar numa fazenda no meio de Idaho? Vamos ser honestos, né? Isso levou a ela a trair o Johnny, o que não era algo inesperado também. A moça, ela tinha avisado que ela ia procurar alguém, se a beldade não aparecesse lá no país dela. E foi o que a gata fez. O Johnny, ele acabou perdoando a namorada, mas ainda assim nunca foi lá ao seu encontro. Em setembro de 2022, a ela escreveu no Instagram que os dois não estão mais juntos, não tem mais nada a ver um com o outro. Desde então, ela entrou num projeto fitness e já perdeu, inclusive, bastante peso, né? Bom pra ela, muito que bem. Ou seja, só dois casais continuam juntos aí no fim das contas. E olha que a gente não botava fé em nenhum desses dois, pra ser bem honesto. Mas eu quero saber de você, quem eram os seus favoritos? Quem eram os piores também? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like. E inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima. Um beijo, um beijo e até a próxima.